Música Fala Youtube, ForteBate40 acessado ao usar o rastro de fumaça de plasma e passar em queda livre pelos anéis sobre o lago do Saki O rastro de fumaça de plasma é esse aqui do level 89 do passo de batalha, tá galera? Você tem que estar usando ele pra completar o desafio Então vamos aqui no inventário equipar ele e bora pra dentro do jogo encontrar o local que você tem que ir Bom pessoal, a descrição diz claramente que é em cima do lago do Saki Então a gente vai pular do ônibus aqui Eu já tô vendo o círculo ali no centro da tela, ó Eu vou esperar o ônibus chegar bem em cima do círculo Vou pular nele e vou tentar pegar todos os círculos de uma vez só, ó, vamos lá Eu primeiro Acho que é bem fácil, ó Vou ficar abrindo o paraquedas pra conseguir te direcionar com mais facilidade, ó Já peguei tudo já, ó Tá aí, ó Fácil, 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 tá? Só abrir o paraquedas pra diminuir um pouco a velocidade Que você vai pegar tranquilamente o seu ForteBite, tá bom? Espero ter ajudado vocês, galera Se você gostou do vídeo, deixa o like zão bolado Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, falows, fui! Valeu, falows, fui! Tchau, tchau